Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom, eu tinha feito a inscrição da creche do Kaito, né? Um tempinho atrás e ontem eu fui na prefeitura, que eu precisava levar um documento lá. Daí a moça falou assim que eles iam me ligar ou mandar uma carta, né? E talvez a creche seria a mais longe, que teria vaga. Só que ela falou que eles iam me ligar e mandar uma carta mais pra frente, daqui umas duas semanas. Pois então, ontem a mulher me ligou da creche ontem à noite e marcou comigo pra ir lá hoje. Então é isso que eu estou fazendo. Vou lá agora na creche e ver como que funciona direitinho. E como que é e se ele vai conseguir vaga nessa creche, né? A moça da prefeitura, ela tinha explicado que ela ia marcar um dia pra ir lá. Aconteceu com a Caori dessa forma também, né? Antes dela entrar, a gente foi lá conversar com a professora pra saber se ele tem alergia, alguma comida que ele não coma, essas coisas. Pra eles conhecerem um pouco a criança, né? E vamos ver se é isso que vai acontecer hoje. Eu vou contando pra vocês. Então é isso que eu estou fazendo lá agora. Esqueci minha chave, ó meu Deus. As crianças já foram. Hoje a Caori não foi pra escola. Olha, esqueci. Ah, não. A Caori já não foi pra escola. Porque ela disse que estava com dor de ouvido. Mas na verdade eu acho que ela estava meio preocupada com o Caito. Ela queria ir junto. Mas é isso. Bora lá comigo. A gente não vai conhecer nenhum aluno, né? Então tá tudo bem, né? Gente, agora nós chegamos aqui no coelhinho. Eu vou lá ver algumas coisas. Ai, Caori, que susto. Caori tirando o Caito, nem vi. Tchau, tchau, tchau. A gente piscou, nós já estamos em outro lugar. Lá no coelhinho só entrei e saí. Só fui ver uma coisinha. E já saí. E agora a gente chegou aqui numa loja chamada Workman. Que são produtos para trabalho. Tudo roupa de trabalho. Vou ver se consigo filmar lá dentro pra mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, já estou na loja, olha. É tudo coisa pra trabalho aqui. Parece um tênis normal, mas tem bico de ferro. Tudo tem bico de ferro. Achou, Anissa? Qual é esse aqui? Esse é bonito. Olha, ele parece um tênis normal, né? Mas será que ele não é gelado não? Frio, Anissa? Assim não era melhor, não? Não, eu uso 25 e meio, né? Pra 26, que aí já dá pra meter. Ah, tá. A gente vai meter 26 e meio. Hum, então. Eu acho que 26 e meio é tanto grande. Experimenta. Olha, gente. Esse aqui também é bico de ferro. Olha esse aqui. Ah, é mais fácil, né? De crepe. Você só enfia no pé. Vem cá, pé. Vem cá. Tem bastante coisa. Nossa, será que esse aqui também é bico de ferro? Não. Ah, esse aqui será que é pra pescar? Eu acho que não. Tem vários. Tem luva. Olha, gente. Pra quem trabalha com ferramenta. Tem um estojinho assim, tipo, das ferramentas, né? Legal. Esse negócio de refletor. Enfim, tudo que você precisar pro serviço tem aqui nessa loja. Bem legal. Ó, tem óculos de proteção, máscaras. Máscaras. Eu trabalhava com uma máscara tipo essa aqui. Ah, que cheira muito ruim. Tipo essa daqui, pra não subir o cheiro, né? Da tinta. Só que eu acho que a minha ainda era a maior zona. Tem bastante coisa. Capacete. Mamãe. Oi. Gente, piscou. Já estamos em outra loja. Agora a gente deu uma passada aqui na loja de usados. Que na verdade essa loja tem coisas novas e coisas usadas. Acho que eu já falei isso em algum vídeo. E aí estamos olhando aqui no tempo. Tem uns quadrinhos aqui, ó. Umas porcelana. Acho que esse é novo. Olha esse aqui. Olha quantos. Nossa, 770. Até aqui não tá caro. Vem um monte. Pra quem é doido por bonequinho. Esse é outro também, sei lá. Não entendo muito. Tem um monte aqui. Pra quem gosta. Aqui tem mais bonequinhos. Esses aqui são um pouquinho mais caros. Do que aqueles outros. Acho que é porque esses daqui... É como o nome dele, gente. É japonês. Eu esqueci. Goku. Sei lá. Não entendo nada de anime, gente. Mas pra quem gosta. Tem bastante coisa, né? Que o pessoal gosta de fazer coleção. Tá bom, né? Não. Olha. eles estão fazendo jogo para jogar na loto para que a gente fique rico né e o kaito e o bebê tá ali com o carrinho gente ele ama carrinho descobri que o brinquedo preferido favorito dele é carrinho carrinho caminhãozinho ele ama adora faz a maior bagunça aproveitar que eu tô aqui no carro esperando eles e vou conversar com vocês que o kaito vai entrar na creche no mês 4 vocês lembram que eu fui lá né fiz inscrição ontem a escola me ligou só que achei engraçado porque ainda não veio nenhuma carta para mim ela falou realmente que ainda não veio a carta então tipo assim isso que eu fiquei meio na dúvida mas confirmada vaga por carta não chegou mas vai chegar pelo que eu entendi né se vai chegar tá tudo bem né eu falei ela não ia perder o tempo dela nem fazer eu perder o meu para ir lá todo fazer tipo a entrevista e depois não ter vaga será não né enfim deixa eu te contar como foi cheguei lá aí a professora faz um questionário né daquilo que eu falei mesmo se ele tem alergia se a gente tem alguma preocupação como ele é o que que ele faz é se ele pede para ir no banheiro aí ela mostrou também já as coisinhas que tem que levar algumas coisas algumas coisas eu compro da creche mesmo então todo mundo vai ser igual né que nem da caori ela levava uma sacola uma bolsinha né cada criança levava a escolha a sua lá não lá pelo que eu vi vai ser todos iguais aí tem que levar toalhinha essas coisas né toalhinha é a gente aqui leva futon para eles dormirem lá né então pelo menos nada caori era assim né toda segunda você levava um colchão é e toda sexta você trazia de volta não sei como que vai ser aqui né isso ela não explicou aí de início é o horário é reduzido e depois né tem o tempinho da é meu deus gente como só as minhas palavras da adaptação aí vai um pouquinho fica um pouquinho e assim por diante e aí é isso ela me deu um monte de papel aqui para mim preencher para mim ler ela falou ela de novo de novo não né ela falou também né tipo só que tá tudo em japonês né aí eu também mostrei aquele aplicativo para ela ela tinha duas professoras nenhuma das duas acredita que nenhuma das duas conhecia aí já mostrei para elas também esse aplicativo né falei que não era 100% elas já anotaram já sei lá se vão baixar ou não mas enfim falei que ia ler assim né é e é isso aí agora vamos ver tô muito ansiosa muito preocupada e muito sei lá né gente aí ele começa a dar um aperto no coração ele começa a dar um aperto no coração se ele vai ficar bem lá durante a aulinha lá ele ficou o tempo todo brincando sabe mas a mamãe tava ali perto né eles eu sei que se adapta mas a gente como mãe já ficou o coração apertado né né Caito né Caito né filho mas vai ser bom ele conviver com outras crianças é vai ser bom ah né Pepe para o desenvolvimento dele né gente e aí no final eu achei mais engraçado ainda que ontem eu fui na prefeitura e eu fui levar um documento lá né aí a mulher falou que a escola ia ligar mas que provavelmente seria a escola mais longe é a gente quando faz a inscrição a nota né escola as escolas que você quer você pode uma ou mais né acho que até cinco e aí eu marquei três escolas que eram mais próximas mas mesmo mais próximas eram longe e aí a última deixei como a mais longe né ela falou assim talvez teria vaga nessa só que a que me ligou foi a mais próxima isso eu fiquei tão feliz eu falei acho que a mulher sei lá se ela mexeu os pauzinhos dela e tentou encaixar o Caito na mais próxima sabe aí vamos ver né como que vai ser eu vou ter que arrumar um serviço tem três meses para arrumar um serviço depois que ele entra na creche né e aí gente começa a nossa vida a mudar né dá uma chacoalhada né filho vai sair um pouco da rotina né então é isso gente até daqui a pouco agora eu vou pegar uma banana ali vou pegar uma banana e uma saladinha ai gente acho que eu não vou resistir e vou levar um desse uma bobeirinha é tipo olha esse daqui esse é o que ele assistia no Brasil né tubitos esse daqui também é mais ou menos o mesmo esquema é tipo um tubinho sabe só que você ama a delícia e aí Amém. Bom dia, gente. Hoje é um sábado. Lembra que eu falei pra vocês que o resistor veio com defeito? Então agora ele tá trocando. Ah, esse daqui vai ser preto. Olha, novinho. Maravilha. Aqui acho que abre, né? Conforme puxa. Olha como que é. Aqui tava ali, que já veio no apartamento, né? Ele não tava puxando, sabe? Então tudo que você fazia ficava assim, ele puxava no mais forte, que ele tinha três coisas, né? Fraco, médio e forte. Aí no mais forte ele parecia que era bem fraco. Aí a gente pediu pro rapaz vir, aí ele veio, aí ele falou que se tivesse problema, ele trocaria. Então agora ele tá trocando. Prontinho, gente. O rapaz já trocou aqui pra mim o exaustor, agora acho que ficou bom, né? Olha, ali é marca de óleo, né? Depois eu vou ter que limpar do outro. Aí aqui tem uma luz e aqui ele puxa forte, fraco e desliga. E aqui desligamos. Tá bom. Bonitinho, preto. Agora eu vou comprar um filtro aqui porque conforme vai passando o tempo isso daqui vai ficando tudo cheio de gordura, né? Aí eu vou comprar... Acho que nadar isso mesmo tem um protetor pra não sujar. Pra facilitar a vida, né? Senão de tempo em tempo tem que tirar e tem que limpar. Aí existe um... Tipo um feltro, né? Você põe pra não ficar sujo. E é isso. E aí é bom, né? Porque como a cozinha é só essa parte e é junto com a sala e com tudo aí fica melhor. Agora, gente, um monte de coisa pra mim fazer, mas Dona Kaori quer que eu faça joias com ela. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou fazer joias. Olha só. Aqui são... É resina, né? E aí a gente vai colocar nessas forminhas e depois elas vão se transformar em lindas joias. Né, Kaori? É. E mãe, ó, tá vendo esse desenho aqui, ó? Não tem uma estrelinha. Pode usar esse se quiser, tá? Ah, tá bom. É, eu acho que é só isso que eu tenho, né? Bora? Bora. Depois que a gente faz aqui nós temos que colocar no sol. Ó, gente, agora estão ali meus bebês fazendo barraca e comendo maçã. Então na hora do Q-K, né? Na hora da pausa. Mas é muito fofo. Tá comendo maçã, bebê? Olha lá. Olha lá. Dona Kaori e senhor Caeto. A bagunça está montada. Não é bagunça, né, filha? O que que é? Barraca? Eu tô aqui no fogão, gente. Tô fazendo feijão e arroz. Isso aqui é arroz integral. O Anderson come arroz integral. É isso. Gente, hoje eu não fiz nada. Não fiz nada. A não ser as coisas que a gente sempre faz, né? Lavar roupa, estender roupa, fazer comida. Hoje é um sábado e nós ficamos aqui o dia todo em casa. E quando fiz diamante? Ah, é. Brinquei com a Kaori e fizemos diamante. E é isso. Uma preguiça. Tá friozinho lá fora, mas hoje até que não está tão frio. Não, mãe. Ele vai cair. Mas pega ele, filha. Caetó. Não, não. Olha. Boa, gente. Agora eu tô aqui preenchendo alguns papéis da creche. Ela já me deu aqui, olha, vem desenhadinho. Tá vendo? Algumas coisas que eu vou precisar levar como copinho, toalhinha, como tem que ser feito. Tem que escrever o nome nas fraldas, paninho, né? Tudo que ele usa. E tirei foto lá também que ela me mostrou, né? Dos alunos lá pra mim ter uma ideia. Vou ter que fazer um babador com... Ela tem até aqui o exemplo. Tá vendo? Isso aqui é um babador de toalha. Tem que fazer e costurar porque eles não facilitam. Enfim. E tô preenchendo aqui alguns papéis que precisava preencher sobre o kite, sobre... aquele negocinho também de emergência, né? Você tem que imprimir um mapinha de quanto tempo você leva da sua casa até a escola. E de início eu também vou ter que pagar 3 mil. Tem uma listinha aqui. Peraí, Fih. 3 mil e 60 ienes que é do material que ele vai usar lá. Que é a sacolinha, uma plaquinha assim. Quando chegar eu mostro, né? Uma plaquinha que é pra você pôr as... Ai, meu Deus! As... Todo... Quando tiver alguma cartinha quando eles tiverem que falar comigo vai ter uma pastinha. O boshi, né? Que é o chapéuzinho. Acho que... Alguma capinha lá também. Algumas coisas da creche, né? Então, inicial vai ser 3 mil e 60 ienes pra creche pra comprar essas coisas que ele mesmo vai usar. Né, senhor Caeto? E aí, eu tô vendo aqui também tem um livrinho de regras, né? Como funciona. O horário que pode levar. O horário que pode tirar é... Pegar ele, buscar, tal. E aí, essa creche é das 7h às 6h30 no tempo determinado, né? Tipo, gratuito. Você paga. Toda creche é paga, tá, gente? Conforme o salário a renda da família. Mas, até... Das 8h até as 6h30 é tipo, tá dentro do valor que você paga. Se for... Se você passar das 6h31 6h31 aí você paga a mais já. Um valor que tá aqui, né? Gorre a coenha aí vai... Depende dos dias depois tá tudo marcado aqui, né? Mas aí depende de creche pra creche também. Só que é assim se você atrasar um minuto você paga. E isso aconteceu lá na creche da Caôria. Eu lembro que ela quis ir num sábado e daí eu mandei ela, né? Avisei antes que ela ia tal. Só que não podia atrasar. Eu atrasei um minutinho só pra pegar ela. Um ou dois minutos. Não sei. Alguma coisa aconteceu que eu atrasei. E aí eu paguei a mais. É um valor não muito alto mas é alto. E aí eu paguei. Né, filhão? A Caíto tá aqui bagunçada no Cão Amazã. Eu estou aqui com o Google Tradutor. E como ele não sai 100% tem algumas coisas que eu não tô conseguindo entender. Bom, gente. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like. Se você ainda não é inscrito se inscreva no canal. Deixa o comentário aqui pra mim. Eu amo ler o comentário de vocês. Tem alguma pergunta? Deixa aqui também. Responda todos os comentários. beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Até tchau. Tchau. Para de fazer graça. Tchau. Tchau.